Mas tá no Face, tem coisas que estão no Face. Estão no Face, no meu Face. Vai aí, Gabi. Ó, tem frase. Vai em frente, só nós aqui? Somos nós já? Não, ainda não. Onde é que estamos nós? Agora. Bateu a mãozinha. Somos nós aqui, chegamos nesse ponto. O jovem ainda estava fazendo a volta aí pra olhar o monitor. Oito segundos, tá bom. Oito segundos, tá diminuindo o delay. Coisa boa, minha gente. É a moçada da janelinha. Vamos lá. Em frente, a frase do dia, brother. Levar um tapa na cara e dar a outra face, quando você pode quebrar o pescoço do franguinho, demanda coragem muito maior que aquela necessária para enfrentar gigantes. Isso é que é duro. É você olhar e dizer, meu Deus, eu destronco esse franguinho, mas decido não fazer isso. Mas eu dei a outra face. É, isso é da outra face. É poder destroncar o franguinho e não fazer nada. Isso é maravilhoso. É, força maior do que aquela que enfrenta gigantes. Vai em frente, Gabriel. Maravilha. Vai. Aí tem os postos de ontem. Aquele dos diagnósticos. Muito importante esse vídeo, gente. É, muito importante. Esse vídeo é muito importante. E tem vários postos de ontem que estão aí no Face para você ir em cima, né? Fundamental. Vivalência dos nossos desejos. É. Julgo desigual. Julgo desigual. A conversa de ontem com o rapaz. E tem várias outras, né? Aí para baixo. Tem tudo aí que você venha precisar. Pode achar aí ou no meu canal no YouTube. Agora, publicação de terceiros. Meu pessoal. Visitantes. Visitantes. O que? Olha lá. Na Austrália o Gilmar já soltou o maluco. Já soltou o maluco por causa do fuso horário. É, por causa do fuso horário. Fuso horário adiantado, né? É. Então, na Austrália, Gilmar já soltou o maluco. Já deu no jornal de lá. Gilmar, essa não vai para casa. Vocês estão sacaneando de mal. Só dá, Gilmar. Olha aí. Novo sabor da Nune. Activia Gilmar Mendes. Solta tudo que é merda. Eita, rapaz. O Gilmar está enrolado com esse povo. Ou o Trump convocando o pessoal para fazer uma oração. Já acho que tem um que fazer uma oração aqui, que vocês estão precisando de oração mais do que eu preciso. Isso. O que eu preciso é desse Trump? Aí ele pede para o cara. Dá para você fazer uma oração aí para nós, ou bem? Aquela oração de criança, né? Evelyn Fada, todo americano, começa com paz celestial. Agradecemos pelo presidente, pelos membros da administração, que são tão corajosos, que são dispostos a enfrentar os ventos da controvérsia, de forma providencial um futuro melhor para aqueles que virão depois de nós. Nós estamos grátis pela unidade do Congresso americano, que apresentou uma oportunidade para a nossa economia se expandir, para que possamos combater a dívida corrosiva, que tem destruído o nosso futuro, como se fosse isso. Nós esperamos que essa unidade, para além das linhas partidárias, aconteça, que as pessoas reconheçam que nós temos uma nação digna de ser salva e reconheçam isso logo. É. Nos tempos de discórdia, desconfiança e desonestidade, era pós-verdade, de fatos alternativos, pedimos que tu nos concedas espírito de gratidão para aqueles que fazem só o que a gente gosta. senso comum ao nosso e nos dê a sabedoria de Trump para fazermos coisas imprevisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, meu Deus, o resultado é o que acontece todo dia. Então, Maluf... Entrando e saindo. Maluf há quatro meses entrando na Ferrari dele para dar uma volta em São Paulo, acho que foi no mês de julho ou agosto, por aí. Foi na virada do primeiro para o segundo semestre. Velho Maluf, no máximo cinco meses atrás, dirigindo o carro dele e agora o Maluf. Entrou ainda no carro saindo de casa, andando com as próprias pernas, mas já saiu do carro quando chegou no IML carregado, não é? Então, são apenas duas fotografias e nada mais do que isso. Está no Face. E está na cara. Pois bem, minha gente. Está no Face é está na cara. Está no Face. Está nesse, está no de todo. É, está no de todo. Está na cara. Então, veja o que está na cara. É isso aí. Olhando o que está no Face. Por favor.